Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Opa, opa! Alô, Irã! O Márcio tá lá em cima, meu filho! É contigo, na manha, bora liberar, bora liberar! E vai começar o show! Chegamos! Essa domingueira top hoje, a mansão recebe o mamadino do século, o Dancio Mota! Já chega pra detonação! Bora começar! Rava, 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 vai, fogo! E bora detonando, bora detonando! 5, 4, 3, 2, 1. Põe mãozinha pra cima e grita! Uou! E bora conversando com a batida, toma, toma no batida! Se for maquinca, eu me amarro no pequeno, eu passo mal! Acredito, eu passo mal! Se for maquinca, eu me amarro no pequeno, eu passo mal! Se for maquinca, eu me amarro no pequeno, eu passo mal! A mulherada solteira vai subindo e descendo agora, agora, agora! Se for lagrinha eu me amarro no piquinho eu passo mal Se for lagrinha eu me amarro no piquinho eu passo mal Taca de piquinho eu passo mal Bora equalizando, bacana, deixando tudo ok hoje O robô chega pra detonar só Na mansão A gente já chega pra detonar, pra detonar Bora liberando da batidão, toma assim no batidão Toma no batidão, toma no batidão Eu tava bem contigo, mas dá ali meu hobby Mas tô melhor agora, você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Só quem já esqueceu do ex joga pra cima e dá-lhe sal, vai Sal, 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 joga lá em cima, joga e dá-lhe sal, 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 sal E vai matando fogo, vai matando fogo O meu parceiro clave na quinta do whisky Tá aí presente com a gente, ele é o japonês do Tapané, meu irmão Ah, é essa aqui E deixa na batida, toma assim no batidão Bora começar a brincar Com os corações apaixonados, bebê Quando faz amor Se eu não me pego Será que você Gosta menos de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor O bebê Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que breve pra esquecer de mim Meleta, guarda o meu parceiro DJ Bruno O incomparável O incomparável tá na área, meu irmão Tô nessa garrafa de gin Que breve pra esquecer de mim O abraço com o carinho do Davidson Bota, viu, meu irmão Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará Ele mesmo, muito brabo Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Vou te falar Onde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que breve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Estou aí Tô nessa garrafa de gin Que breve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí E toma na batida Toma sim no batidão Toma na batidão Toma na batidão Toma na batidão Vai Vai liberando Vai liberando Vai liberando Libera DJ Lá vai fogo Tu vem doidar Vem doidar Lá vai fogo Brota na treta Novinha pega visão Puta dania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar E fazer o Adoel 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 Primeiro duas bolas Deve sentar no céu Vai 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 Alô meu parceiro Roger Mega Piloto Você vem de amiga Patrícia Aera Juju Tá aí Com a gente Também A Patizinha Meu amor Beijo Minha filha Toma essa aqui Caramba E se você quiser voltar E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero a máquina do tempo E tratar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois né bebê Quero a máquina do tempo Rescatar nossos momentos Pra sempre eu e você Bota, bota Milareta Guarda Meu parceiro Bola O faz Gostou De zanarele E todo competidor Grande parceiro Michael Alves Tá aí também Um grande abraço Com muito carinho Do teu brother Viu meu irmão David Song Hoje a bruxa tá solta Vai 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 Paco Silva Tá aí presente Comigo Um grande abraço Com muito carinho Pra você Saudade de te viu Brunanete B.J. B.J. Babysson Ai ai Irão Irão Deixei do jeito Que você pediu Aqui Filho O macho Tá em zero DB Meu canal Tá reduzido Não tem outra Não tem outra Não ligo Eu deixo Eu quero Entrando na nova Baixinho vai Vai Pelo lado esquerdo Meu parceiro Renanzinho Ele e companhia Do meu braço Netinho Lobato A primeira dama Também tá aí com a gente Alô Adriel Um abraço Muito carinho De você O Dandam Também tá aí com a gente Doidando Para que satisfação Viu meu irmão Essa galera Inclusive é incansável Se tiver hobby Dia de finados Eles tão lá Vota fé De rocha Vai para E toma na batida Toma assim Não batida Cadê a mulherada Que já esqueceu Do ex Meu irmão Não vou negar Sofrer de mais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei E o que filha? O namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia pedir pra voltar Tá foda Tá foda O rock do dm É o rock É o rock bebê O rock do dm E o robô Imagina no século Detonando na mansão E hoje também recebo A ilustre presença O rock do dm 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 Ele é a primeira dama Então na comitiva Tá aí presente com a gente Um abraço Com muito carinho O teu brother Viu meu irmão Davi sol O Sandro Lobo Tá aí com a gente Viu meu brother Guilherme Na TF Tá aí também Viu meu brother Guilherme Viu meu brother Guilherme A noite eu ia te falar Ei amor Vem cá Pra que algo deu A gente vai casar E agora é que começou Tua história minha de amor A nossa história de amor Agora é que começou Ai bebê A história de amor Caqueado vai Ai meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo todo Com o passinho Com o passinho do Quem sabe o caqueado vai Eu gosto muito disso Isso é legal Treme um obrinho No passinho do Eu vou acelerar Eu vou acelerar Acelerar Três Dois Um Lá vai fogo Fogo Brota na teta Novinha Pega a visão Te bota as mania Vou chegar colatão Menos de um minuto Agora eu vou até lá Vai filha Vou te catupar E fazer um Waddle 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 Caqueado Cackeado Levan Bota no Hélène Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, agora é minha pantera Essa dancinha Então fogo no parque Vai batando fogo Vai batando fogo Vai batando fogo Vai batando fogo Bata fogo Você me perdeu Sal, sal, sal Meu Deus falou não Porém, ensina Vem viadinho É uma porra chorar Olha os pitbull na pista 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 Um, 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 um Bora pegar, bora pegar, bora pegar Bora DJ, Davidson, moto Pega essa cachorra Pega ela, vai Pega, 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 pega Pega essa cachorra Pega essa cachorra Pega essa cachorra Três, dois, um Pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega Tu pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o azol Puxa o carretel Joga o azol Velho cunhado, Rosivaldo Vai presente com a gente Olha as meninas Na casa das sete mulheres Aí apagou Carretel Joga, puxa, joga, puxa Joga, puxa, joga, puxa Sal, sal Um abraço do Davison Davison Cali o Wanderson tá aí com a gente também Vamos um beijo Só quem tá afim de sair muito chapado Hoje tá massando Joga o braço de bracinho Alô, meus aniversariantes Hoje é rock doido, porra Uma vez no ano Vamos começar mais ou menos assim, ó DJ DJ é o brabo, porra Explode o bagulho É muito rock na tua cabeça 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 Que honra e satisfação Recebendo os amigos hoje E eu vivo com você Fica aqui E chama no Batido Vai, Evelyn Canta agora Não existe nada Em nosso caminho Abre nos dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem Espera O nosso fracasso Na fronteia Vão nos aplaudir Mas sentir Não dá pra viver Fala em o que falar Grande amigo Alaba O amor você É o Brato Wellington E aí presente comigo também Grande abraço com muito carinho Fala em Dícia Gama Lívia Gama também tá aí E eu vivi com você Vai Alaba Então fica aqui Me diz como é que tu quer Quer carinho ou quer pressão, quer carinho ou quer pressão Quer carinho ou quer pressão, quer carinho ou quer pressão Então pode vir mulher porque eu tô boladão Tô todo carinhoso no passinho da pressão Vou botar pra machucar, tomar tomas de ladrão Vou botar pra machucar, tomar tomas de ladrão Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Agora, filha, vai Quer carinho, quer pressão Quero ver você soltar Quero ver você pular dentro Quero ver você soltar Partizinha Você pular dentro O foda é que você de mim não sai Será que é de chim? Vamos ver, né, bebê? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu te juro Eu juro, até tentei Mas faz hora extra desse meu amor Mota branca Eu juro O James, facção de Macarena Vai presente com a gente um abraço com muito carinho Aqui do Davidson Mota, viu, bebê? O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, até tentei Mas faz hora extra desse meu amor E olha o que que é louco Eu juro O Gabriel compareceu aqui ao lado do Robinson junto com o Playboy Dá golada Alô louco, chega junto, meu irmão Meu coração quer mais Michael Alves também tá aí Segura na batida Parabéns é o melhor lugar pra tu esquecer É o melhor lugar pra tu esquecer Receber a todos vocês hoje Essa data especial, memorável Que Deus abençoe, muitos anos de vida Paz, prosperidade Pra cada um E muito robô no coração Dá-lhe meu hobby Sim Ah, que gostosa Isso é muito Isso é muito saliente Vendo ela dançar no paletino É o hobby na mansão E o Davidson, detonação, bebê Dá-lhe meu hobby O robô mais lindo do século Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco Ela é a Juliana Cardoso Já estou aí no circuito Um abraço com o Carine, viu, meu irmão? Me medo de irrar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar Bora lá, cabecinha! Não és meu bem Foi a parada, meu irmão É revi hoje ou não? Nem eu sou Nem eu sou Cadê o cabeção, bicho bad boy? Nem as estrelas Virão como o seu olhar Vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Essa cabecinha é muita resenha Você é o meu pai Me chama de novo, viu? Me chama que eu vou Pode me chamar Tu joga pra trás Tu consta em coisa Tu consta em coisa Que liga o baile de sala Vamo, velho! Vem que bebê, bebê Tu já sabe o macete Coisa clava da mulher É a existência do macete Vem que bebê, bebê Tu já sabe o macete Coisa clava da mulher É a existência do macete 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 Essa é a DJ Melri Produzindo o seu chão Procura Tu joga pra trás Tu consta em coisa Tu consta em coisa Querido baile de sala Já é o meu parceiro Alex Ele que é o gerente Vim pro esporte Vem com a gente Um grande abraço Com muito carinho Já mudou? Vou abraçando o Deus Você viu? Vou abraçando aqui do Alisson É a existência do macete Toma, toma, toma 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 E hoje tem ilustre presença Do grande influência Coutinho O cara que tem pra mais de 200 mil seguidores no Instagram Aí presente comigo Que honra, viu? A hora é essa, a hora é essa Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Voltamos Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito Davidson O mano vai te devorar Ai, ai, ai O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na... Cala, 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 cala Caralho Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso Ela sentou no caralho Escodido, ciga, selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do pote de mel Meu parceiro Vieira Design também tá aí, meu irmão Um abraço, Vildi Quem mandou se apaixonar pelo hábito de dentro E ele E ele Gosta o netinho lombado Quem mandou se apaixonar pelo hábito de dentro Quem mandou se apaixonar pelo hábito de dentro Meu parceiro Blake da Discórdia A Bain tá aí hoje prestigiando o robôzão na Blake Um abraço, viu? Eu te pego, bolado Quer deixar eu fingir? Eu deixo Quer vir pra beboz? Eu quero Ai, para Ai, para Ó, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Rock do DM é o rock que ela gosta Davidson, mota, toca e ela Agora, filha Tempo inteiro, fala baixinho É o Davidson Fala o nome dele É o Davidson DJ Davidson Ai, Davidson Maciçado, trajado, lá, lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem Os tralha que tá E aí, meu parceiro John Silva Eu vou uma vez agora, quero o tempo inteiro Aí, presente comigo também, grande parceiro Paco Paco Silva, que honra, viu, meu irmão Bruno Borges também tá aí, meu irmão Ó, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Wallace Salles E aí, Bruninho da família Pete da cabanagem Um abraço com muito carinho, viu Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já fui certo Do lado esquerdo, meu rei Já preparando tudo Eu te larguei Algo mais ele chega pra detonar Hoje na mansão Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Seguindo tem um cobiçado, um eletrizante E o chão do quinteto tá completo Agora cabecinha Se tinha que sentar na piroca de marginal Luau Que me dá Se tinha que sentar na piroca de marginal Luau Que me dá Se tinha que sentar na piroca de marginal O Lala, o que me dá, você tinha que ter imaginado Ela faz o... No lado direito, meu grande parceiro de Ney Hat É o cara que comanda a Drago Pescados No bairro da terra firme Aí presente comigo, Alaneu Um grande abraço, com muito carinho pra você Ao lado, meu parceiro Rodriguinho do Ouro Ele é grande amiga Carol Alô Carol Oi, vai, ha 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 Oi, vai, ha 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 Oi, vai, ha 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 Oi, você falou pra fulana Oi, a fulana falou pra ciclana Oi, a ciclana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora eu sei o carro cincar e sem nada Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Meu parceiro Dark do Rob Ainda retaguarda, ele é a primeira dama Dar aqui um abraço Tô morando na rua Que casado que você falou Do teu brother mesmo A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Que caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem carro e sem grana Ó, você falou pra fulana A fulana falou pra cigana A cigana contou pra Betana Caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem carro e sem grana Fudeu! Que pariu! É isso aí, moleque doido A negra é sucesso Se não te ver, grande, não passa pra ré E deixar no solinho assim, garoto no solinho E o bagulho doido é na mansão! Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta DJ do baile que te sarra piranga DJ do baile que te sarra piranga Fique, fique bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Fique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha Mas que delícia Quando elas vê a tropa passando Puxão de cabelo e tampa na bunda Tuka, tuka da profunda Puxão de cabelo e tampa na bunda Meia duas, meia duas, meia duas, meia duas Puxão de cabelo e tampa na bunda Meia duas, meia duas, meia duas Meia duas, meia duas Hora ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM M Davison Mota chegou Davison Mota chegou Davison Mota chegou Davison Mota chegou Tu veio amor? Tu veio pra mansão? Vem? Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque... Vai minha doutora Ninguém te forçou Na treta de abate Na treta de abate da tropa do robô Na tropa do robô Na tropa do robô Tu veio porque quis Ninguém te forçou Ninguém te forçou Paco Veio porque quis Te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Ei rapaz, ela tá aí Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Sento, sento, sento No pau de vã Hoje, inclusive em comemoração de aniversário Da minha best indie de Lisboa No pau de vã E o rock foi doido durante o dia O Davison Mota não pôde ir lá No pau de vã Mas você sabe que você mora no meu coração Beijo sempre No pau de vã Tamo junto No pau de vã Meia noite eu sumi O couro tá comendo Meia noite eu sumi O couro Davi Rafael é foda Geral soltando fogo E eu fudendo 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 Fudendo, fudendo, fudendo É minha testes Sou meia-noite, eu sou 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 Agora, Joe Silva Prepare o Uno, filho Sou good to be back Vai, vai Dá-lhe meu hobby Hoje a Marcela Kacebe Também tá aí com a gente, olha Marcela Brenda Pani ficou até nervosa Bem casal Bora lá, Jessica Araújo Um abraço, um beijo do Davidson pra você, viu filha Quanto o rei prepara o Davidson É todo Agora, Coutinho Agora, Cabecinha Opa, logo meia que meia Já sabe A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, Diney Hats, agora. É a minha doutora, tá aí comigo, meu bom braço. É a minha doutora, tá aí comigo, meu bom braço. E hoje, a gente tem luz de presença da grande amiga Carla Couto, ela que é a mãe do meu parceiro Coutinho. Fala, Carla, pode deixar que agora o Coutinho tá respaldado, tá com a tropa. E o Milo Colares acima e embaixo. Ela não é, Milo. Foi chegando o delegado, Carla, olha os que dançam, Carla, olha o cheiro e futeu na dança, Carla, e no fim também cheirava, Carla, 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 Carla. E deixa a camadinha, toma assim e não só lhe, bora brincar, poquinho, bora brincar. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim, meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feito maluco por você, e na madruga não parava de ligar. Fala a verdade é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem doeu e eu te atender. Eu tô feliz, filha. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz, eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Agora, doutora, do jeito que tu gosta, agora. E aí, DGF de PL, dois feiticeiros, ouvi duas montagens pra tocar minha cabeça. Vem, filha, agora. Vou brotar na treta novinha, pega a visão. Tipo Tarmania, vou chegar boladão. Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu. Vou te catucar e fazer o Adelwell. Vou brotar na treta novinha, pega a visão. Tipo Tarmania, vou chegar boladão. Menos de um minuto, vou te levar ao céu. Vou te catucar e fazer o Adelwell. Adelwell, Adelwell, Adelwell. Pô, André, velha guarda. Primeiro tu é bola, depois sentar no pé. Adelwell. Minuto começado, deixa isso. Adelwell. Gerson Potter. Tá aí presente comigo também, Adelwell, Gerson. Adelwell. Um abraço com teu brother, meu irmão. Primeiro tu é bola. DJ Davidson. Adelwell, 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 Adelwell. Robinson. Pela melhor esquerda, meu parceiro. DJ Harder já chegou. Preparou os bota musicais. Já veio pro aquecimento pra machucar com os corações. Mas a saideira do Davidson Motto eu deixo por essa aqui. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui. Valeu, Mansão! Eu vou chorar porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei. Eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei. Falou Lisboa. Eu sei. Tá com saudade, tá? Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Pronto, preparado e querendo. Ai, vida! É o rei! Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste e ia chorar Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Quentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Andrei! Posso esquecer do meu parceiro Malzinho? Pra tá aí comigo também, né, Malzinho? Eu vou Alô, Erika! Eu vou sair e com você ouvi O som do mini rubi Dá-lhe, meu rubi! Eu vou sair com o mando e o irmão Viajando o mundo nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor Mi America 视 Huw Estrela Ah! Ah! Ah Ah! 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 Toma circosta S èskvore! Obrigado.